Paulinha Abelha, da Calcinha Preta, morre aos 43 anos após internação por problemas renais em Aracaju. Vocalista estava internada desde 11 de fevereiro em Hospital da Capital Sergipana. A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos, em Aracaju. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro, com problemas renais. A cantora morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera. Paulinha Abelha foi internada após sentir dores, logo depois de ter chegado em Aracaju depois de uma turnê com a banda, em São Paulo. Dias depois, o caso evoluiu para um coma profundo. A artista estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados de equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia. Nas últimas 24 horas, segundo nota divulgada pelo hospital, Paulinha teve agravamento de lesões neurológicas. A morte encefálica da cantora foi confirmada após exames clínicos específicos. Nas últimas 24 horas, segundo nota divulgada pelo hospital, Paulinha teve agravamento de lesões neurológicas. A morte encefálica da cantora foi confirmada após exames clínicos específicos. Quem foi Paulinha Abelha? Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana, trabalhou com pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Dial. Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bel Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 90, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e 3 DVDs. A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome, Paulinha. Deixou a banda em 2009 para integrar a Gedeu do Forró com Marlos Viana, com quem foi casada. Em 2014, retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018. Entre os maiores sucessos interpretados por Paulinha estão as músicas, Furunfa Baby do All Louca, Porti Sonho Lindo, Armadilha, Paulinha, e Ainda Te Amo. A Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia. Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpa em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Paulinha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.